Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então meu povo, hoje eu estou passeando aqui, estou com uma rafaminha aqui, viu? Uma rafaminha olhando a rocinha. Estou aqui mostrando para vocês o tamanho que está. Graças a Deus o legume está bonito, né? Está muito bonito. Vou mostrar para ali. Olha, que maravilha, né gente? Que coisa bonita está a mulher ali, o buchudinho. E aí mulher, está bonito o feijão? Está bonitinho o feijãozinho de nós? Bonita como tem na panela. Bonita como tem na panela. Vamos dar uma limpada, né? Esses dias nós vamos vir só a limpar. É, não tem muito mato não, mas nós vamos dar uma limpadazinha, né? Os meninos estão tudo aqui, gente. Estamos aqui, eu não vou filmar eles porque não sei se pode estar saindo, mas... Nós estamos por aqui, na roça, né? Está a Vitória aqui, ó, minha filha. Nós vamos estar aqui. Os meninos estão aqui, meus meninos. Estamos aqui mostrando. Está muito bonito. A mulher está ali no meio da roça, admirada, admirada com a planta aí, né? Graças a Deus, olha, como é bonito. Mas, rapaz, naquele dia que eu vim aqui, estava menor o feijão, né? Mas, agora, graças a Deus, está muito grande. Tanto que já achei de baje, hein? É balançar um pouco aí a imagem, mas é porque eu estou andando, mostrando para vocês. Viu? Não é porque está molhado ainda. Está molhado. Não é o peso, não. É porque está... Olha o menino aí, ó. A reca de menina. E aí, Robertinho? Meu filho está na roça? Diga aí, pessoal. Diz. Olá, pessoal. Assim, ó. Tchau, pessoal. É o Robertinho, meu porra, aí, ó. É o menino de papai, está passeando na roça, né? Bora. Mostrando aqui, os meninos aqui, ó, vocês. A mulher aí, ó, tomando do bucho. Já cansei. Já cansou. Vamos dar uma... Ó, feijão aqui. O peito feijão está bonito. A amiga Dani está procurando por você, como é que você estava. Dani. Aí, ó. Silinha está aí, Dani, hoje na roça. Está andando, passeando na roça, mostrando aqui. Olha o tanto de menino que o homem tem. Um bocado de menino. A roça vai até acolá, viu? Lembrando bem aqui, vai. Vamos lá, pai do Imbu? Oi. Vamos lá, pai do Imbu? Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Pé de Imbu? Pim, 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 pim. Mas tem, Imbu lá. Não, não tem não. Um barco é de Deus que vai vir lá, pim. Acho que tem, vamos lá. Bora lá. Olha aí, ó. Se tiver, não desistar para trás. Devagar, roça mesmo. Passeando. Está bonito o feijão. Bonito, bonito. Hã? Impressou no dedo. Impressou rápido. Dá aquele dia lá que você veio para cá? Naquele dia que eu vim para cá, estava menor. Agora nem falhou, nem nada. Foi naquela chuva, sabia que deu? Foi naquela primeira chuva que deu agora, meu povo. Aumentou bastante o feijão, viu? Tá. Olha. Não, eu plantei aqui, ó. Três de feijão. Está vendo nessa? E um anemí. Aí aqui já saiu duas de feijão. E um anemí. É porque tem hora que eu me embaleirava. Mas ficou bom, né? Aqui ainda cabia um. Mas no modo não coisado demais. Para não ficar assombrado. Vai ser bom. Vai ser bem pouquinho. Aqui em mate, isso é rápido demais para limpar. Eita, na limpa, aí tem um bastante... Esse, né? Isso aqui. Coisa. Hã? É para botar o quê? Foi. Rá e rama, né? O que eu vi? Esse negocinho aqui, né? Sim, é para botar rama, né? É, já está. A mãe disse que é para botar rama. Parece que é. E foi? Já nasceu? É, meu povo. Já mostrei para você essa roça, mas estou mostrando o tamanho que irra está, né? Se você gostar do vídeo, vamos deixando o like aí. Quem não foi inscrito, se inscreve. Para nós ficarmos por aqui, viu? Falou, meu povo. Valeu, galerinha boa.